Saudações, vocadores! No vídeo de hoje, trazendo o melhor deck free-to-play para iniciantes em 2024 ou para quem é muito fã de decks Superagros e Burn. Esse vídeo está sendo feito de uma forma diferente. Nós estamos começando pela Deck Tech e nós vamos dividir da seguinte forma. Inicialmente, eu vou explicar os motivos porque esse é o melhor deck, mais barato, mais interessante para se jogar em 2024 para quem está começando no lore. Depois, nós vamos explicar sobre como ele funciona ao longo das partidas e no final, as partidas e as gameplays em si para vocês conseguirem ver o deck na prática. Bom, vamos começar então explicando os motivos para escolher montar esse deck. Primeiro, o mais clássico de todos, ele é o Ultra Mega Barato. Como vocês podem ver, nós só vamos ter como campeã a Elise, Dama das Aranhas. Não temos outros campeões, o que já reduz muito o custo do deck. Além disso, o restante das cartas possuem as raridades mais baixas que nós temos no lore. A comum em comum, não temos nem caridade épica. E agora, com o formato eterno liberado a sanqueadas, você pode jogar com esse deck na íntegra. Não vai faltar nenhuma carta para ele ter sua estratégia completa. O segundo motivo é que ele é super simples de se jogar. Você não precisa ter um vasto conhecimento no lore para entender a mecânica desse deck e principalmente pensar muito nas respostas que o oponente pode ter. Em algum momento ou outro, isso pode fazer a diferença, mas no geral, é uma estratégia bem linear no qual você não vai precisar de tanta experiência de jogo para tomar as melhores decisões, o que é um ponto muito positivo. Por fim, mas não menos importante, aí já vai uma questão de grind. Para subir nas sanqueadas, nós temos as vitórias e as derrotas, no qual as derrotas nos tiram pontos de PDL. Assim, estratégias rápidas como a desse deck faz com que no mesmo período de tempo você consiga jogar mais partidas do que com um deck de controle, por exemplo. Se nós tivermos 10 minutos para jogar no dia, provavelmente com o deck de controle você conseguir jogar uma, no máximo duas partidas. Já com esse deck, rapaz, às vezes 3, 4, até mais e principalmente, mesmo que a gente perca uma derrota a mais do que com um deck de controle, nós vamos ter muito mais vitórias nesse mesmo espaço de tempo fazendo com que o grind das sanqueadas, subir nas sanqueadas, seja muito mais rápido garantindo elos mais altos. Agora, entendido esses três motivos, ele é barato, ele é simples, ele é rápido, vamos entender como ele funciona. Como prometido, ele é uma estratégia simples, então a gente vai querer na nossa mão inicial drops de custo baixo, o que não falta nesse deck. Nós vamos querer que eles sejam muito agressivos. Nós vamos levar assustador, que é uma palavra-chave que fala que essa unidade só poderá ser bloqueada por unidades com 3 ou mais de poder. Até o oponente jogar uma unidade com 3 ou mais de poder, a gente vai ter dado muito dano. E aí, inicialmente, a gente bate com criaturas, depois, quando o oponente desenvolver o jogo dele, se ele conseguir, nós finalizamos na base das magias. Só que a gente já vai chegar lá. Temos o nosso retaguarda, ele não bloqueia, mas o nosso deck não se preocupa tanto em defender, tanto que a gente pode até aceitar danos iniciais, já que a gente quer pressionar mais do que segurar jogo. A observadora, ela tem potencial de ser 4 de ataque e assustador, se ela entrar com anoitecer. O que é o anoitecer? Só não pode ser jogado a observadora como a primeira carta do turno. Ela tem que ser a segunda, a terceira, a quarta, assim por diante. Só não pode ser a primeira. Aí, ela ganha esses buffs. Depois, no turno seguinte, ela perde, mas aí o estrago já foi feito, com certeza. Sabotador é um clássico. Sempre que ela ataca, causa 1 de dano. Mesmo que ela só bata, 1 de dano já é garantido. E toda a pressão que nós conseguirmos colocar já ajuda muito. Demolidor é a nossa famosa Mikasa do lore, pra quem assiste Ataca com Titan. Quando ela entra em campo, a gente causa 1 de dano nas nossas tropas e 2 no nexo do oponente. Vejam que é bem redundante a habilidade de dar dano só de jogar cartas, o que é ótimo. Temos a Aranha Doméstica, que gera 2 pra 1. E ela vai ter uma segunda função que a gente já vai explicar em relação à Elise. Vamos ter Terror Aracnídeo, Assustador, 1 clássico, 2 manas, 3, 2. E ainda, nós vamos levar a Predadora Desenfreada. Aqui que vai a primeira dica. Montem um board, se possível, com as aranhas. Porque ela, ao entrar em campo, dá mais 1, mais 0 às suas aranhas. Isso conta pra Elise. E tira 1 de ataque das unidades inimigas. Lembrem que nós temos cartas com Assustador. Facilitando que o nosso ataque não seja bloqueado. Então é uma jogada muito boa. Até dá pra usar defensivamente. Mas normalmente a gente quer pressionar. A Sombrosfera, sem entrar com Anoitecer. Drena 2 do nexo inimigo. E diferente de Burnar, Drenar, você dá o dano e depois se recupera em vida. Numa match contra outro deck agro, isso daqui pode fazer muita diferença. Você recupera um pouquinho a mais de vida do que o oponente. Beleza. Entendidas as unidades e a primeira estratégia. Nós vamos culminar o nosso ataque em Elise. 2, 3, Assustador. Ela está bem acima da curva. Quando ela ataca, invoca uma Cria Aracnídea. Que essa aranha é 1 barra 1. E o segredo está aqui. No início da rodada, se nós tivermos 3 ou mais aranhas. Vejam que a aranha é o subtipo aqui em cima. No meio da carta, ela faz o nível 2. Ganha mais 1 de ataque. 2 de ataque, na verdade. E as aranhas aliadas tem Desafiador e Assustador. Desafiador é que a gente pode escolher qual tropa bloqueará a nossa unidade atacante. E Assustador, a gente já comentou. Isso é ótimo, porque a gente tira os blocos mais perigosos da frente e bate com o resto. Bom, vamos falar agora das magias. Que é a nossa forma de finalizar o jogo depois que as unidades bateram. Fervor Noxiano é muito importante para o deck por dois motivos. Usa uma, nós causamos 3 de dano a um aliado. Praticamente vai matar todas as nossas tropas, porque elas têm 3 ou menos de vida. E nós damos 3 de dano a qualquer coisa. Unidades ou Nexo do oponente. E por que ela é tão importante essa magia? O principal inimigo dessa estratégia, de longe, o principal inimigo é roubo de vida. Unidades, quando batem, recuperam a vida do oponente. Dessa forma, com fervor, nós vamos bloquear a unidade do oponente que tem a roubo de vida. Em resposta, nós usamos fervor, abatemos nossa própria tropa. Assim, a roubo de vida não conecta e o oponente não recupera a vida. E ainda, devolvemos 3 de dano. Isso é insano nessa jogada. E para finalizar o jogo, é uma maravilha. Por fim, nós temos o clássico. O poderosíssimo Dizimar. 6 manas, lento. Cause 4 de dano ao Nexo inimigo. É muito simples, é muito direto. Mas Zota, 6 de mana para dar 4 de dano? Ok. E se nós só tivermos essa carta e o oponente já tiver com um board para nos finalizar, e a gente conseguir comprá-la, ou já termos, e por 6 manas, já que a gente não precisa de tanta mana assim, finalizamos o jogo, já mostra que essa carta tem um valor inacreditável para esse deck. Já que dano é o que não vai faltar. Às vezes, só vai faltar finalizar e essa carta cai como uma luva. Ou melhor, como um machado. Agora, do restante das magias, elas são bem interessantes. Vale a pena citar que elas vão se aproveitar das nossas tropas, já que primeiro, sombras perseguidoras, súbito, o oponente não responde, 3 manas. Escolha um seguidor das 4 cartas no topo do seu deck. Compre ela, e aí a gente gera mais uma cópia efêmera. E por que eu encaixei isso aqui como burn? Simples, nós não temos unidades que quando entram, dão burn no nexo do oponente. Essa spell, além de nos repor a mão, continuar nos dando gás para o mid e para o late game, nós ainda vamos ter os burns finais para acabar com o nexo do adversário. Nessa mesma linha, memórias evanescentes, também 0 mana súbito, selecione um seguidor em campo, nós criamos uma cópia efêmera dele na mão. E aqui é curioso, porque nós conseguimos selecionar qualquer seguidor, e isso pode ser muito aproveitoso, já que dependendo do momento da partida, a gente tem mais um leque de escolhas, fazendo com que a gente finalize com muito dano e muito poder. O deck de Elise está no meu coração, sem sombra de dúvidas, eu trago ele, porque eu sei o quanto é poderoso, e por ser barato você começando hoje, ou mesmo que já tenha algum tanto de recurso e queira subir nas anqueadas, é uma escolha interessantíssima, porque ele não dá tempo do adversário desenvolver as próprias estratégias. É claro, a gente vai pegando um pouco de mãe ao longo do tempo, otimizando as plays, não adianta pegar esse deck e achar que vai ganhar todas. Mas ainda assim, dentre as outras opções, ele é um dos melhores e mais confiáveis para conseguir fazer muito estrago no oponente. Agora terminado a deck tech, espero muito que esse vídeo e esse deck consiga te ajudar, e vendo as partidas, aí dá para ter uma ideia ainda melhor de como ele funciona na prática. Eu sou o Ota, vocês estão no canal Ota Funiterra, espero que aproveitem as partidas, e até daqui a pouco. Falou! Lissin Zoi, isso aqui vai ser interessante, porque o oponente é um combo para mostrar que nós temos a velocidade, podemos manter desta forma, o único detalhe ruim é que o adversário tem negação, logo, o nosso machadão de Noxus pode acabar sendo anulado, o que é chato, ele pode abrir com o Zoi, e infelizmente teremos que aceitar a Zoe Zona. Beleza! Para valorizarmos os drops, a gente segura a Predadora Desenfreada para o nosso turno, né? Vamos com a Elise da Massa, uma das melhores campeãs, com certeza uma das minhas favoritas, já que nós começamos com ela no lore. Aqui é ruim, porque o oponente vai ficar recuperando bastante vida, com a Olho do Dragão. Isso é um tanto quanto chato, principalmente ao longo dos turnos. Dá para salvarmos mana, só que ao mesmo tempo, nós queremos otimizar nossa pressão. Ele já força para ter os Dragonitos, sem problemas. E ele pode aumentar o poder para blocar, né? Sempre intentem fazer o maior aproveitamento de mana com unidades no começo. Existe o cenário no qual ele upa a Zoe. Pulamos bloqueio. e infelizmente ele terá drops. Tourinho, o tourinho é brabo. Não sei tão rápido. Ele não tem. Nossa, a gente vai fazer uma jogada arriscada. Nós teremos que fazer essa jogada arriscada. Sem problemas, porque agora forçamos as manas, né? Jogamos aqui. Ele irá eliminar, mas ainda assim não tem problema. Batemos. Já é um bom dano forçado. Com uma mana, não sei se ele responde tão bem ali. E lá vamos nós. O stun, o oponente já teria de uma forma ou de outra. E agora tem um detalhe muito importante. Nossa Elise, Dama das Aranhas, já faz o nível 2. O deck Free to Play melhor opção para iniciantes em 2024. Vamos lá. Damos o desafiador. Tancamos muito dano. E aqui nós vamos tentar otimizar a pressão recuperou vida, que é uma das principais desantagens para nós. A recuperação de vida é bem chata. Ele deve ter mais stuns, né? depois nós tentamos finalizar com sombras perseguidoras buscando respostas. Zoe já deve estar quase fazendo nível 2. Pode ser que ele up nesse próprio turno e aí a recuperação de vida será muito ruim para nós termos que lidar. ó, já está forçando nível 2 ali. Pulamos. Vamos com a nossa pequena sabotadora. Ele vai ter os blocos de recuperação de vida, que é bem chato para nós. Olho do Dragão é horrível para termos que lidar. Zoe deve estar fazendo nível 2 no próximo turno. Ele provavelmente conseguirá buffar o Dragonito. Só que aqui a gente já está forçando mais dano. e eu imagino ser válido. Nós colocamos a recuperação de vida aqui atrás porque se ele aumenta o ataque ele recupera a vida ali na frente. Logo, ele tem que proteger o dano do assustador ou stunando ou antes daqui bater. Por mais que ele recupere 2 de vida só com a demolidora imperial nós já garantimos um pouco de pressão. vejam que ele foi obrigado a dar silence para blocar e a gente força Zoe torça até 6 de vida certinho ele cai hum manteve-se saudável aí foi trágico tudo bem o importante é que nós conseguimos pressionar um pouco tá certo que ele vai recuperar vida ali com a olho do dragão uma outra tropa para finalizar seria excelentíssima vamos aqui jogaremos com a sombrosfera e agora nós tentamos finalizar ou com a demolidora se bem que ele vai recuperar vida né nossa senhora o que não falta é recuperação de vida ali para o adversário brabíssimo com o dragonito isso nos dificultará mais ainda ah não é uma boa carta hein muito pelo contrário é bem ruim para nós e aqui o adversário deve recuperar mais vida ainda infelizmente nós não temos o nosso fervor provavelmente se ele desenvolver ele tem que abrir batendo agora isso é fato aceitaremos o dano tranquilo assombrosfera precisamos de uma magia para tentarmos finalizar brabo terá o dragonito jogamos aqui substituindo é tal história tem 4 de vida ele tem o dragonito a gente persiste da mesma forma aqui ao final 2 para frente banzai o oponente que faça as contas o tanto de vida que ele recuperou é um counter natural do nosso deck silence vejam que ele procede da mesma forma precisamos tentar sobreviver insanamente tá por isso deixamos ao final o dragonito partida tensa partida bem da hora bem divertida o oponente segurando tudo e toda nossa ameaça e agora ele deve ter um stun eu acho que a gente não vai conseguir fechar aqui a gente precisaria de alguma forma de burn só para nós conseguimos fechar mais exatamente 4 de dano na vida do adversário trazendo o melhor deck free to play para iniciantes em 2024 é super barato é super forte e mesmo contra os counters ele passa mal os adversários nice demais e voando baixo uma prova que o deck é forte nice deck de noha com viegão da massa nesse caso nós precisaremos começar com bastante tropas depois nós seguimos para a linha de burns com fervor noxiano isso aqui é ótimo ele se não ele vai pegar o 1 de dano na nossa sabotadora infelizmente boa jogada por parte dele ele vai vir com o que dá 1 de dano torta na cara não teve isso é ótimo para nós nós temos que aproveitar essa brecha talvez o oponente jogue com recuperação de vida mas provavelmente ele vem com noha o que nós não queremos é que ele acerte os portais criação de sucata sem problemas optou por não fazer outras plays no momento batemos porque ele tem como desenvolver aqui ou eliminar ele vai blocar e bater na nossa elise de novo ele não fez a play fico contente porque nós vamos acelerando na medida do possível jogamos com o nosso terror aracnídeo o problema serão os portais agora passar pelo dano aí foi ruim ainda pegou uma unidade muito boa para ele vamos com terror aracnídeo o oponente só passa nós forçamos aqui conqueologista certo ainda passamos se ele quiser bater muito que bem para nós respondemos é a tal história nós poderíamos tirar blocos também né tentamos fazer desta maneira ele tem outra boa e agora ele opta por só passar bater bater fará só nós darmos um de dano a mais assim jogamos aqui já um bom dano agora a gente bate né isso aqui é súbito todo dano que pudermos fornecer nós fornecemos olha tá ótimo tá ótimo mesmo porque esses três de dano foi bem de graça pra falar a verdade portal palusa eu vou fazer essa play enquanto o oponente não responde a gente não pode dar tempo pra ele é uma jogada gananciosa mas é uma jogada válida porque depois nós temos memórias torcemos pra que ele não pegue algo de recuperação de vida não tô vendo nada tampou tudo tá por enquanto ele não apresentou recuperação de vida vamos com demolidora passamos eu quero que ele gaste mana quieto certo resolve passamos passamos aqui o oponente vai segurar o máximo possível desta forma batemos batemos ele não tem como blocar no momento ele tem que gastar spells certo em algum momento ele tem que se comprometer vamos pensar ele consegue dar 3 de dano aqui custa 3 eu tenho minhas ordens e agora ele tem que responder isso se não cederem vão queimar ele deve ter a spell e GG esse finalzinho falar que jogar com agro é simples pode até ser mas as decisões tem que ser bem medidas para não desperdiçar recurso mostrando que as magias e as habilidades nos garantem muito poder no finalzinho contra esses decks controle jogar com paciência imaginando quais poderiam ser as jogadas do oponente para responder nosso burn nice mono shurima ziggs com zeraf aqui vai ter destruição de monumento a rodo por nós termos a linha de aranhas na mão inicial manteremos ela que já é útil inclusive elise é ótima e por sorte nós teremos o 2 para que ele não venha com o saltador de pedras por mais que hum será que nós não vamos com o cria porque nós temos elise a chance de ela lupar depois é bem válida o problema é que ele pode vir com o saltador de pedras se ele vier fazer o que ainda assim nós trabalharemos atacando mas se ele não tiver o saltador já fica um pouco melhor batemos da mesma forma já forçamos a ele ter que blocar aqui perdendo possivelmente o acólito interessante que ele optou por fazer o bloque assim nós podemos trabalhar com nível 2 gelise seria bem válido inclusive dá para abrirmos batendo posteriormente existe o cenário no qual nós simplesmente vamos aceitar o dano isso será uma corrida será uma corrida sem sombra de dúvidas pulamos suave suave seda suave como seda nessa corrida até imagino que nós vamos fazer desta forma já é um bom burn eu quero deixar essas daqui que tem mais defesa para que nós possamos utilizar nossa demolidor imperial não dar tempo para o adversário fazer as jogadas dele será o caminho no momento vamos aqui pode ser que ele venha eliminar mas ok 5 de vida será que salvamos mana poderíamos salvar mana só que aqui a gente segura um pouco adversário precisamos agora dos nossos burns só sucesso sem arrependimentos agora o oponente será obrigado a ter aquela negação para conseguir fazer as plays não acho que ele deixará de bater se ele quiser deixar de bater para gente é ótimo mesmo temo o adversário ter alguma resposta que nos finalize 4 4 de dano ele consegue subir 4 de dano não sei se o adversário consegue subir 4 de dano pelo sim ou pelo não vamos dessa forma pelo sim ou pelo não nós jogamos dessa forma pois agora ele terá que fazer duas linhas de jogo principal uma ter a negação outra segurar nossas ameaças em ambos os casos nós temos de backup dizimar o que já é excelentíssimo não desenvolvam mais que isso acredito que não é tão válido batam garantindo dano da imperial da imperial não da legião e gg well played mesmo que ele conseguisse responder nós ainda tínhamos o nosso machadão no opciano 4 direto é muito massa esse deck não dá tempo para o adversário o deck de timo zoe essa é uma outra versão de deck algo que é bem interessante principalmente no formato eterno já que elusivos é um pouco complicado de serem dados no entanto nós também vamos pressionar aqui né por mais que a gente possa começar nossa a gente vai fazer a gente vai forçar dano eu ia falar para nós seguirmos para a linha de assustador só que como é o opão a gente vai ter as reduções de custo isso é fato beleza beleza muitos elusivos e eu não gostaria de descer unidades que tenham um de defesa mas nós vamos ser forçados infelizmente aqui ele pode blocar depois eliminar o que é um pouco ruim para nós só que ao mesmo tempo é uma corrida essas matches desta maneira ele vai ter que pingar um de dano na nossa cria preciosa mas nós temos que jogá-la de uma forma ou de outra aí próximo turno existe maior probabilidade de nós virmos com terror aracnídeo mas depende do que for ofertado o principal diferencial para nós é termos o dizimar eu acredito que o dizimar vai ser importante bom drop porque aqui a gente pode fazer a linha de forçar mais unidades com dois de defesa ou fazermos um board maior depende do que ele joga curioso bufou do topo 3-5 certo assim nós precisamos fazer um board maior bastante dano elusivo não faz tanto sentido nós jogarmos diferente vamos desta maneira agora a gente vai ficar dependente de um fervor noxiano batemos nem precisamos tanto nos importar como a forma como a gente vai bater já é um bom dano e aí nós só desenvolvemos a aranha doméstica ele pode vir a recuperar vida quem que ele vai eliminar stunar também é uma probabilidade certo vejam que ele gastando aqui não é dano que nós tomamos na vida e ele descartou uma carta em linhas gerais isso é positivo para nós porque na troca nós estamos melhores e como ele tem um bloco com 3 a gente tenta fazer um board maior é mais válido salvamos mana outro dizimar é excelentíssimo sem te perder nesse turno com os burns não tem muito que a gente possa fazer nós só aguardaremos o ataque não precisamos demonstrar que nós temos dizimar brioboleta aqui ele recupera vida né se jogarmos com a cria próximo turno nós temos 7 6 7 8 nós temos que jogar aqui mesmo ele vai recuperar 1 de vida extra o que é ruim pra nós tenso boa jogada jogamos aqui torcer pra abrir o boleta não conseguir blocar as nossas tropas assustadoras eu acho que aqui vai complicar bastante ele vai conseguir dar mais um mais um aqui disparo certo boa jogada e agora o oponente precisa só abrir batendo por pouco essa abriu boleta aqui não estava contando ele vai ter outro disparo seria chato outro disparo o oponente conseguiu comprar muito bem mas o principal foi bem perfeita a mão dele sem sombra de dúvidas foi abriu boleta talvez se nós comprarmos alguma resposta a gente tem chance infelizmente não veio o oponente tem que abrir batendo e GG well played por muito pouquinho vejam que recuperação de vida é uma das nossas fraquezas mas principalmente faltou aquela resposta do fervor noxiano mas faz parte estamos enfrentando o deck de GNN um clássico do agro e isso vai ser excelentíssimo para mostrar a nossa estratégia do deck mais agressivo de todos e free to play ótimo para iniciantes vamos manter até gostaria do observador Stygia a gente pegou mais spells aqui o oponente também deve vir para uma linha do agrão nós vamos bater muito gostaria de no próximo turno comprar algum drop o oponente deve fazer a troca aqui não compensa para ele segurar curioso ter aceitado o dano bem curioso mesmo no caso a gente precisaria de um drop 2 perfeito nossa Elise insano porque agora a gente vai conseguir fazer uma boa pressão N zona se ele quiser bater para a gente safe é válido né é válido porque ele não bloca tão bem as nossas tropas e ele é forçado a defender de forma não tão interessante jogamos aqui 3 barra 3 já é difícil do oponente blocar ele pode vir a stunar boa boa e agora escolha do oponente de uma forma ou de outra batemos com tudo vamos lá nós somos a velocidade se ele quiser aceitar para a gente muito que bem tá ótimo bloco estamos tendo o principal que eu sinto aqui é nós tentarmos devolver um pouco do dano 9 de vida aqui já temos 4 5 6 7 8 9 10 até passa imagino que nossa ele deve ter mais drops né vamos aqui porque a gente fica de resguardo fervor noxiano os blocos nós já temos e aí é só batermos com tudo o oponente é muito agro mas nosso deck é super baratinho ele não precisa de dois pares de campeões apenas Elise já uma mão na roda para nós pressionarmos demais o adversário e GG o Elpleid obrigando o D&N se render perante um deck barato rápido simples e poderoso melhor de 2024 nice estamos enfrentando novamente D&N isso aqui é para mostrar poder vamos manter essa mão está bem interessante ok porque a gente consegue forçar bastante no drop 2 o que é ótimo para nós a nossa estratégia não consiste na defesa mas sim no ataque bruto desta forma nós faremos a troca caso o oponente queira ofertar trocamos tranquilamente e agora ele pode vir com o falcão dos presságios dos presságios não o que estuna mas não tem problema dependendo do que ele jogar nós vamos com a sabotadora da legião imagino que é vale nós jogarmos aqui porque a gente garante mais dano opa só vamos obrigaremos ele a fazer a troca ele aceitou o dano para a gente isso é ótimo só alegria no entanto é o Elise bom drop safe porque ele está se dando dano também jogamos aqui para não habilitar o dano dourador das presas e GG novamente já virando preguês o Gui ele está passando o que? passando muito mal contra o nosso deck nice safe foe